O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, derrubou uma liminar que suspendia a licitação para iniciativa privada a administrar quatro presídios aqui no estado de São Paulo, Aguaí, Registro e Gália, cidades aqui do interior. A gente vai falar sobre esse assunto com o Renato de Vito, ele que é defensor público, associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ex-diretor do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. Olá, Renato, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes. É uma alegria falar com vocês. Ah, igualmente. Renato, como é que você viu, analisa, né, essa medida, enfim, essa derrubada, né, dessa liminar, né, em relação a essa questão de privatização dos presídios? O quanto será prejudicial esse tipo de medida? As consequências disso? Veja, a questão da privatização dos presídios não é uma questão nova e o que nós temos frisado é que a experiência internacional aponta que, por mais que tenha se investido em privatizar presídios em outros países, essa nunca é uma solução substitutiva, é sempre complementar e subsidiária. Quer dizer, nós temos um problema real com o sistema penitenciário brasileiro, não podemos fechar os olhos para isso, as mortes recorrentes, os distúrbios, o crescimento das facções nos aponta que a gente precisa investir mais, trazer mais eficiência para a política penitenciária. No entanto, costuma-se apontar a privatização como uma solução milagrosa, né, como uma panaceia para a solução desses problemas. E o que a gente vê nos países que investiram nesse modelo de privatização ou congestão, que é o que exatamente o governo do estado de São Paulo está tentando fazer, não é a solução do problema. Há uma série de pesquisas que apontam que não há uma redução de custos, ao menos substancial. A experiência brasileira, aliás, aponta que o custo aumenta e não há, não se agrega eficiência a essa política. Então, nos parece que a medida proposta pelo governador Doria, ela traz o compromisso dele de privatização do serviço público em geral e uma solução populista, que não vai trazer uma solução efetiva para o problema em São Paulo. Claro que o Tribunal de Justiça, ao caçar a liminar que foi dada pela primeira instância, traz um ingrediente político nessa decisão para atendimento dos interesses do governador e parece desconsiderar um elemento jurídico importante que os colegas defensores que ajuizaram a ação apontaram para pedir uma nova liminar, essa é a segunda liminar caçada, que uma recente alteração constitucional feita pela emenda 104 impede que as atividades de custódia, de segurança dos presídios sejam terceirizadas. Essa emenda que foi promulgada no final do ano passado, ela diz que essas atividades são privativas de servidores públicos concursados e me parece que o Tribunal de Justiça, ao caçar essa liminar, passou por cima dessa emenda constitucional e a gente espera que essa questão seja reavaliada pelos tribunais superiores com uma outra solução. Renato, bom dia. Bom dia, Glauco. A filósofa ativista Angela Davis, ela estuda bastante essa questão do sistema prisional e mostra os interesses ali, pelo menos nos Estados Unidos, pelos quais ali estão relacionados com a privatização das prisões. Tem todo um complexo que é econômico, militar, que está por trás disso aí, que se interessa com as prisões. Mas ela mostra um aspecto que é preocupante no caso brasileiro, que quando você aprova justamente a privatização do sistema prisional, existe um recrudescimento penal, ou seja, todo o processo penal existe, tem mudanças legislativas para aumentar o encarceramento em massa. Isso aqui no Brasil, que já tem um processo de encarceramento em massa muito elevado, muito forte. A privatização pode também piorar ainda mais esse quadro, que já é muito preocupante? Sem dúvida, Glauco. Um ponto que se destaca nessa discussão é, na medida em que você passa para o mercado, para o capital, a exploração de um serviço que é a expressão do uso, do monopólio legítimo do Estado dos da violência, você está fomentando a oferição de lucro com a tragédia que é o encarceramento em massa. Nos Estados Unidos, o que se verificou foi a criação de um segmento de lobby potente das empresas interessadas no aumento do encarceramento, que passam a incidir no poder legislativo, pedindo mais prisão, mais pena, insistindo nessa fórmula arcaica e pouco efetiva de que a gente resolve o problema de segurança pública apenas com o aprisionamento. No Brasil, certamente, já há segmentos do mercado se organizando, a gente tem algumas experiências. Eu não deixo de apontar o que aconteceu no estado do Amazonas, há cerca de três anos atrás, que a gente teve 56 mortos no Compag, sob a gestão de um parceiro privado. No Amazonas se investiu fortemente nesse modelo que o governador de São Paulo está tentando implementar, que é o modelo de cogestão. Então, nós tivemos o acréscimo de custo, o preço no Amazonas passou a custar mais do que o dobro do que custava para o modelo público, e, ainda assim, nós tivemos aquele desastre, aquela tragédia, aquele morticínio que ocorreu no Compag. Então, há empresas interessadas nisso, e quando a gente estimula a privatização, a gente vai estar estimulando a organização do poder do capital, pedindo mais encarceramento. E não podemos esquecer que o Brasil tem um problema objetivo de superencarceramento. A média de encarceramento mundial é de 140 pessoas a cada grupo de 100 mil habitantes. Aqui no Brasil, a gente já passa dos 350 presos por 100 mil habitantes, mais do que duas vezes e meia. Agora, Renato, em relação a essa questão dos prejuízos, a gente tem todos esses prejuízos que você já citou, agora tem aquele que é, inclusive, que vai no bolso do próprio cidadão, que paga o imposto, onde que a gente está vendo aqui que a Procuradoria de Contas, eles calcularam aqui o preço mensal de cada preso nas quatro unidades, nessas que poderão ser privatizadas, é de 2.428,57. Com a privatização, pularia para 3.760,85. Então, além de todos esses prejuízos, tudo o que você já apontou, existe também essa questão do preso ficar ainda mais caro para a população, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. A experiência brasileira, seja no caso da parceria público-privada, seja no caso da cogestão, em que, na verdade, você não delega a construção do presídio, mas apenas os serviços que fazem uma unidade penal funcionar, apontam que a privatização é uma solução mais cara. Isso, num cenário de contingência de recursos, de escassez de recursos, de falta de investimento no sistema prisional, certamente vai precarizar ainda mais os presídios que vão seguir funcionando pelo modelo público. Uma das críticas que se coloca é isso. Você tem um orçamento X para o sistema prisional, quando você privatiza, você vai espremer e esmagar o orçamento daquelas unidades que vão ser ainda a esmagadora maioria que funcionam sob o modelo público. Então, essa questão envolve também um problema de finanças públicas. e, no caso da PPP, em que o Estado delega a construção, há um endividamento por um período de 25 a 35 anos. Isso vincula os próximos seis ou sete governadores. Então, eu acredito que há também um problema de responsabilidade fiscal quando a gente trata não da cogestão, como é esse caso, mas da PPP, que também está sendo anunciada pelo governador Doni. Só acrescentando que, em registro, pularia para R$ 4.008,00 para cada preso, caso haja essa parceria. Glauco. Na verdade, Renato, eu queria falar a respeito da taxa de reincidência, porque muita gente, às vezes, quando faz essa argumentação em prol das parcerias público-privadas, costuma citar dizendo que, olha, mas a taxa de reincidência é melhor. Mas são modelos completamente distintos das prisões privatizadas que tem no Brasil, do sistema prisional comum, do sistema prisional público. Essa comparação é absolutamente inadequada, não, Renato? Perfeito. O que acontece é o seguinte. Para você manter o chamado equilíbrio econômico-financeiro desses contratos de privatização, há uma série de restrições. Então, a unidade penal privatizada não pode ter superlotação. A unidade penal privatizada recebe um perfil de preso de menor risco. Ou seja, aquela pessoa que é plurireincidente em crimes violentos não vai para a PPP, por exemplo, de Ribeirão das Neves. Então, essa seleção e esse recorte já gera, evidentemente, uma facilidade maior no manejo desse contingente da população prisional e, certamente, um impacto na questão dos índices de reincidência. Não podemos comparar as duas situações. As pesquisas que nós dispomos internacionais, inclusive um relatório do Banco Mundial de 2013, apontam que, em especial, os países de baixos ingressos, ao invés de investir em PPP e cogestão, deveriam investir em reduzir o seu número de presos provisórios. Isso, sim, pode trazer uma solução mais efetiva para o problema prisional no Brasil. Exato. E também tem a questão dos agentes penitenciários. Estou vendo aqui alguns blogs também de alguns agentes que estão protestando também contra esse modelo do governador João Doria, de privatização. Eles também acabam sofrendo, não é isso, Tiago? Não há dúvida que sim. Nós temos mais de 100 mil servidores penitenciários no Brasil. Como nós não iremos substituir esse modelo público por um modelo absolutamente privado, nós temos que dialogar com essas carreiras. Não existe solução para o problema penitenciário sem a valorização, sem o diálogo com essas carreiras, sem o redimensionamento da política penitenciária. E essa medida, sem dúvida, afasta o diálogo, afasta qualquer solução que envolve os servidores penitenciários. Perfeito. Está certo. É isso aí, Renato. A gente agradece aqui a sua participação. Se há algo mais que você queira acrescentar nesse debate, por favor, esteja à vontade. Talvez, não sei, a participação da mídia nessa questão. Como é que você vê também, Renato? Só para a gente encerrar aqui a conversa. Olha, eu acho que a gente tem que discutir, não podemos demonizar qualquer solução para o sistema prisional. Existe um drama no Brasil, a agenda pública brasileira tem hora marcada para resolver essa questão penal e penitenciária. Agora, a gente não pode apostar em soluções simplistas que vão levar ao agravamento do problema. Eu estou absolutamente convencido, como gestor, como especialista e estudioso do tema, que a privatização nunca vai ser uma solução por si, uma solução substitutiva. E não sendo uma solução substitutiva, para vocês terem uma ideia, a Austrália, que foi o país que mais privatizou presídios no mundo, não chegou a privatizar um quinto das suas vagas. Nós temos que valorizar o modelo público, temos que investir, trazer um choque de gestão para essas políticas, para que a gente efetivamente consiga atenuar os problemas que nós vivenciamos hoje com o sistema prisional. Perfeito, Tiago, muito obrigado, um grande abraço. Tiago, não, desculpa, Renato, muito obrigada, Renato, pela sua participação aqui na Brasil Atual e na TVT. Um grande abraço para você. Eu te agradeço, um abraço para você e para os ouvintes. Falamos aqui com o Renato de Vito, defensor público, associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ex-diretor do Departamento Penitenciário Nacional. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.